Senta o dedo no like, a feira de caprinos, ovinos e suínos de Cupira tá pegada pessoal. Amanhã de quarta, 25 de maio, e o negócio tá pegado por aqui, o Zé tá com um borreguinho. Bom dia, Zé. Bom dia. Tá vendendo o Sinho, né? É, vende por 250 aí. 80. Botou quanto, Sinho? 80. 80 conto, rapaz. Até o Tiago deu uma risada aqui, não foi, Tiago? É, cabra. Feira com chuva só sai dessas, né? Só sai o carro folia, os meninos vieram só pra foliar hoje aqui. Muita chuva, né, Zé? É muita chuva, essa noite lá no Bola foi a noite toda. Até o Cururu tomou água. É. Quando chove, eu acho que é bom, porque as moinhas querem bem, só dão um petinho. E é, Zé? É. Principalmente quando o carro é bonito, né? É. Quando é no calor, vai pra lá, o diabo não tá vendo o calor, não. Quer dizer que essa noite a negra velha chegou pertinho? Essa noite não fica longe, não. Essa noite não fica longe, não. Tá vendo aí, pessoal, a fórmula é chover pra negra velha ficar pertinho. E tem que ficar, né, padrão? Que esfriou, né? Pô, e apoio, garoto. Graças a Deus é uma riqueza pro Nordeste, viu? Quero mandar um alô pra galera lá de Barreiro. Meus clientes que compram bode, carneiro. Um abraço pra França Locutor e Balu Balu. Daqui, é, rádio litoral de Barreiro. Um abraço pra vocês. E como é que tá lá no Barreiro? Chuva, chuva, graças a Deus. Pernambuco todo, né? É, Pernambuco todo, o litoral e o Nordeste e o Agreco. Olha aqui, gente. O Zé das Moças tá falando que coisa não, Zé? Eu vou ajeitar uma rádio lá no bode, esse o Maí vai ser o Locutor. Vai ser o Locutor, é? Vai. Aqueles são seus também, Zé? É, com a 10 mil. A partir de quantos, Zé? Eu peço a 300 daquelas que estão ali. Olha aqui, gente. A 300 contos aqui, ó. Olha lá, a bichinha chega a estar sacudindo aqui, ó. Olha lá, gente. Muita chuva e a chuva continua caindo. A gente tá direto de Cupira, feira de caprinos ouvinos e suínos. E por aqui também tem cabra parida. Pessoal, deu uma saídinha, gente. E devido à chuva, a participação popular aqui na feira ficou bastante resumida. A chuva acabou deixando o pessoal literalmente em casa, não foi, patrão? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Muita chuva, né? Muita chuva, graças a Deus. O pessoal resolveu ficar debaixo das cobertas. É, mas daqui a pouco chega, se Deus quiser. Vê se melhora, né? A gente já tá às 6h20 da manhã, pessoal. A movimentação aqui é essa. Aqui a gente tem alguns suínos. Olha aqui, temos dois porcos graúdos aqui. Eu acho que o vendedor deu uma saídinha, né? E o pessoal tá por ali, ó. Tentando se amparar. Enquanto o campus está aqui na gravação. Vocês observam que o solo tá bastante encharcado. Hoje muita chuva, né, Sr. Heleno? Bom dia. Bom dia, cara. Hoje é muita chuva. Lá choveu a noite todinha, cara. Todinha. Mais de 12 horas ou 24 horas de chuva, né? De chuva. É muita água mesmo. Isso, muita mesmo. Mas tá chachando o milho e hoje não dá pra chachar, não. Vou chachar lama. Muita água, muita água. Graças a Deus chegou. Chegou. Chegou num tempo certo, graças a Deus. Tudo que deu de Pai é bem feito, né? Graças a Deus. Agora os amigos de feira acabaram ficando em casa. Não, eles ficaram com a boi. Só veio quem precisava mesmo das coisas, né, Campo? Que nem a gente precisa de ganhar uma coisinha, tem que correr atrás, né, Campo? É verdade. Mas, tia, não tem bode hoje, não. Paga de pagar a feira, né, Sr. Só comprei um, somente. Comprei e já passei pra frente. Pô, deu negócio e foi? Deu, deu negócio e a gente ganhei 50 reais na boa, né, Campo? Vira realmente com um resumo, digamos assim, né, bastante resumida no que se refere à participação popular. Deixa eu só fechar aqui, gente. Tá de quanto são os suínos aqui, Cidadão? Bom dia. Tá de quanto? Isso aqui tá de 650. A partir de 650? É. É da sua criação, Cidadão? É da sua criação ou é de compra? Você é da minha criação, né? Olha, sou indiferenciado, né? O senhor tem telefone de contato ou tem que vir à feira? Tem que vir à feira. Qual o seu nome, patrão? Meu nome é Domingos. Olha, pode procurar o seu Domingos que tem a conversa. É. Muita chuva, né, seu Domingos? Tô. Foi à noite, à madrugada. É. E tá sendo a manhã da quarta de chuva. Ah, é. Graças a Deus, né? Tá aí. Tá aqui, pessoal. O seu Domingos tá aqui com alguns suínos e a feira realmente ficou, digamos, inibida diante de tanta chuva. A participação popular realmente ficou resumida. A gente agradece a atenção de todo mundo. Dico Pira, Campos Sales, para a Rede Social.